Música Jonathan Costa dança bem, não? Pois é, dançou também em seu trabalho. Foi demitido e pelo próprio pai. O rapaz resolveu defender sua mãe Verônica na briga com a madrasta Priscila no set. Segundo Fabiola Riper, Jonathan diz ter provas de que Priscila traiu o marido. O funkeiro que é casado com Antônia Fontenelle postou uma mensagem para lá de polêmica. Diz que a madrasta já pegou a barra da Tijuca inteira e que a mulher traiu seu pai diversas vezes. Esse entrevedo ainda vai render novos capítulos. Mas... Ele tá rindo de que, será? Acho que é de mim. Eduardo Sterblich está assim, rindo com tudo, na toa. Vivendo o grande momento, o humorista estaria praticamente acertado com a Globo. Nos bastidores, a ida do profissional para o canal carioca é dada como certa. Se assinar contrato com a nova casa, Eduardo poderá estrear no próximo ano, 2017. Vale lembrar que Sterblich rompeu seu contrato com o Pânico em abril deste ano. Acostumada em dividir sua rotina com os fãs, Khloe Kardashian se abriu sobre um assunto delicado. A gata detalhou o tratamento pelo qual foi submetida após ser diagnosticada com câncer de pele. A bela disse que precisou remover 20 centímetros de pele de suas costas, mas que está tudo bem. Sobre a experiência vivida, a irmã de Kim Kardashian quer ser exemplo para outras pessoas e escreveu. Tenho estado em alerta constante em relação a qualquer nova mancha ou pinta que aparecem no meu corpo. Espero estar encorajando vocês a buscar informação com seus médicos. Torço para que a minha experiência sirva de exemplo para que você também cuide de sua saúde. Débora Bloch estava confirmada no elenco de Justiça, próxima minissérie da Globo. Porém, aos 45 minutos do segundo tempo, a atriz foi retirada da trama. Segundo o jornal O Globo, a autora acreditava que não faria sentido ter uma protagonista em um papel secundário. Justiça estreia no próximo dia 22. Dizendo o jornal O Globo.